Eu sou campeão, campeão, te vou, te vou Olha aqui, gocada, balançou O Brasil chegou, o coração bate mais forte Olha aqui, gocada, balançou O Brasil chegou, o coração bate mais forte Olha aqui, gocada, balançou O Brasil chegou, fora de bancada balançou O Brasil chegou, fora de bancada balançou